Os cachorrão chegou, os cachorrão chegou, os cachorrão chegou Embraçado pra caraca todo, pra fazer amor, caraca, vai! Hoje é tiro, pó pra derreter, hoje é sexta P.J. Cristiano Alves Noites, entraram e o loló Gostou de chegar, trajadou na favela, esperanha, me enganinha, tudo a balança Já fica ciente, quer ser compromisso, nem vem falar de aliança O doze do cinco aqui já tá pulgando, e hoje a noite é uma criança Quem vive ou mentiu, se tem voto é montagem, é tudo mera semelhança Doze bola diferente, doze litro transparente Doze mil pra gastar à toa com doze contato de pente Doze garrafante do isque, doze bala Doze doce 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 Doze piranha jogando, piranha piranha jogando É o baile doce Doze doce mola diferente, doze litro transparente Doze mil pra gastar à toa com doze contato de pente Doze garrafante do isque, doze bala doce 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 De piranha jogando, garrafante doze imusiem Espera, espera, espera Vocês não precisam ir embora Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Ou sei ser DJ O carinha que mora logo ali, tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei Então anda logo, som na casa Ritmo dos Mega, inscreva-se e deixe o like O Cristiano Alves deixar novinha maluco A sua graça e sua energia é a coisa mais vinda, valida e surreal Onde é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Esbarro no celular, quase morro de amor E ela tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando O camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a rosa rosa tipo aquele gin Lê tre, Cristiano Alves Lê tre, eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a rosa rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando a sua bunda Tudo no povo querido Kevin, querido, o que que tu deu pro Jordão ontem? Chegou às 5 horas da manhã até agora Não consegue dormir, tá com os olhos fora da cabeça O André é com coacas e um pouquinho de que bobo matar o Covid PJ, Cristiano Alves Tão curia! Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é mais É assim ó Me perdeu o coto, não tem valor quem te amou Nem adianta chorar, por essa besta eu não vou me perder O coto, não tem valor quem te amou Nem adianta chorar, por essa besta eu não vou me perder O coto, não tem valor quem te amou Nem adianta chorar, por essa besta eu não vou me perder Pula, 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 pula Ficou a colada velha Ficou a colada velha Só colocadinha devaga na pepiquinha só... GT Cristiano Alves O Cristiano Alves deixa as novinha maluco Na, na, na boa E morena na boa, na, na, na boa A tua cara não nega, tem mau jeitinho de cachorro A tua cara não nega, tem mau jeitinho de cachorro A tua cara não nega, tem mau jeitinho de cachorro Toda, toda brincadeira tem um fundo de verdade Tô dizendo na sua cara, aqui não tem falsidade Na frente dos pais, ela finge que é boba A tua cara não nega, tem mau jeitinho de cachorro A tua cara não nega, tem mau jeitinho de cachorro A tua cara não nega, tem mau jeitinho de cachorro Gosto de te ver chapada pro cara de vagabunda Mostra boba, joga a bunda, bunda Muito por essa grama que você se apaixonou, velho e pano E o bigode fininho, loirinho, cortinho disfarçado, pretinho Olha o meu traje, maneirinho, dá um cheirinho no pretinho Porque elas gostam muito disso, gosta, gosta da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me casse delas Gosta muito disso, gosta da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me casse louca Eu caçava as puta agora, as puta que me casse delas Gosta muito disso, gosta da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me casse delas Gosta muito disso, gosta da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me casse delas Gosta muito disso, gosta da pegada Eu caçava as puta agora, as puta que me casse delas Eu caçava as puta agora, as puta que me casse delas Gosta muito disso, gosta da pegada 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 Gosta muito doce 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 Dezoito novo apaixonante, desvazio meu coração, junto com meu bolso O Leto é pique, meu lanche é quem tá ligado, tá ligado Muito, muito gostosa, mas semente pra caro Muito, muito gostosa, mas semente pra caro Colocou coração no meu nome, sou seu único contato Muito, muito gostosa, mas semente pra caro Muito, muito gostosa, mas semente pra caro Pode até pousar no meu malote, é que o pai conta forte Traz as ré de sira aqui pra elas tomar Aí que ela joga o pote, pede tapa bem forte Quer agressividade, então vai tomar, vai tomar, vai tomar O Cristiano Alves deixa as novinha maluca Quer agressividade, então vai tomar Luka, duka na profunda, só soco no nuca Puxando de cabelo e tampa na bunda Luka, duka na profunda, só soco no nuca Puxando de cabelo e tampa na bunda Luka, duka na profunda, só soco no nuca Puxando de cabelo e tampa na bunda 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 Henke 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 Vaiphones pra frente O Cristiano Alves deixa as Novinhas malucas O Lucas vai se passar no chão O Cristiano Alves deixa as novinhas malucas Cada hit na favela vai, é um terremoto 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 O Cristiano Alves deixa as novinhas malucas Vamo lá, vamo lá vai, Bruno Prado Vai, vamo lá Vem no PT2, pare e peça Tô pensando tá? Vem no PT2 e corre, 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 corre Vai vamo lá e corre, 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 corre Vai vamo lá e corre, 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 corre Se ela vê uma cá ela pisca, 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 pisca Hoje o ZW vai acabar contigo, vai B.J. Cristiano Alves Com alguma vagabonto,ってる Dá um! Com alguma vagabonda, tô pirocada denung Pode sacanagem, vou botar! Pode sacanagem, vou botar! AJ Cristiano Alves AJ Cristiano Alves Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doce bola E eu tava de pôr, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doce bola E eu tava de pôr, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou doce bola E eu tava de pôr, cheia de história Agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora O Cristiano Alves deixa a novinha maluca Wesley Gonzaga, sai da minha loja, pôr, cheia de história Chaga, 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 chaga Hoje só vai dar ela Ritmo dos Mega Inscreva-se e deixe o like Vambora! 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 Pode ficar puto que mais tem, mas é possível Chaga, 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 chaga